A cidade de Braga volta a receber nos dias 10, 11 e 12 de maio a mítica Rampa da Falperre, que este ano cumpre a sua 40ª edição. A edição deste ano contará com a participação de 120 pilotos vindos de 10 países europeus. Na sexta-feira vamos ter, como habitualmente, as verificações técnicas e administrativas que irão decorrer este ano no Altice Fórum Braga. Os carros irão para o Parque de São João da Ponte, onde ficarão expostos durante a tarde. Seguidamente, os carros poderão, por volta das 8h30, irão seguir para o Parque de Concorrentes, para a Falperre. No sábado teremos os treinos, os treinos oficiais. Iremos fechar a estrada ao público cerca das 7h30 da manhã. Os treinos oficiais vão começar por volta das 9h, haverá 3 subidas. Durante estas subidas iremos realizar aquilo que já falamos, que será a homenagem ao piloto, ao Paulo Ramalho. Irá ser feito no fim, talvez, da segunda subida. No domingo, teremos o fecho da pista mais cedo, porque vamos começar mais cedo. Eu já vos vou explicar porquê. Iremos fechar a pista às 6h30 e vamos começar com os treinos às 8h. Vamos ter 3 subidas oficiais, todas para o nacional e para o europeu, exceto o regional. O regional não fará a última subida. Desde sempre o município tem estado associado a este evento e não poderia deixar de estar este ano. É um evento desportivo, mas não só desportivo. Cada vez mais o turismo desportivo faz parte das grandes cidades, das cidades que se querem impor. Em termos dos seus desenvolvimentos desportivos, o seu turismo, o seu comércio vem dinamizar toda a cidade de Brega. É um evento que traz à cidade milhares de pessoas e de aficionados que vêm ver a rampa e a muitos outros milhares de bracarenses que se juntam para a festa do automobilismo. A prova contesta este ano com uma vertente solidária que irá apoiar o projeto Sonho Meu, que concretiza sonhos a crianças, jovens e idosos carenciados ou diagnosticados com doenças crónicas. Então, vamos lá.